Ó Senhor, nesta manhã que desperta com sua luz dourada, buscamos a Tua presença que ilumina nossos caminhos e nos guia através das incertezas do novo dia. Permita-nos, ó Deus, contemplar a Tua majestade e sentir a Tua graça envolvendo nossos corações. Que neste amanhecer, possamos refletir sobre os ensinamentos do Salmo 15, onde Tu nos convidas a habitar em Tua morada e a viver em Tua presença. Que possamos seguir os preceitos da Tua lei, caminhando com integridade, praticando a justiça e falando a verdade em nossas palavras. Fortaleça-nos, Senhor, para resistir às tentações que nos desviam do Teu caminho. Que nossas ações sejam pautadas pela retidão e pelo amor ao próximo, guiadas pelo Teu Santo Espírito. Que a nossa jornada seja marcada pela Tua presença constante, ó Deus, e que em cada momento possamos sentir a Tua orientação e o Teu cuidado. Que as bênçãos do Teu favor nos acompanhem ao longo deste dia, e que possamos compartilhar da Tua paz com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Aceita, ó Senhor, esta nossa humilde oração matinal, e que ela ecoe em nossos corações durante todo o dia, lembrando-nos sempre da Tua grandeza e do Teu amor incondicional. Amém.